A Polícia Civil divulgou vídeos dos envolvidos na morte do motorista e pastor evangélico Fábio Júlio Costa dos Santos. Ele foi assassinado no dia 13 deste mês em uma briga de trânsito na Zona Norte de Manaus. O vídeo mostra o momento em que os criminosos roubam a picape-estrada para praticar crimes. O objetivo é tentar identificar os dois assassinos do pastor e motorista Fábio Santos, morto numa discussão de trânsito com os bandidos. Um dos assassinos é este homem de camisa verde e cabelos loiros. Para a polícia, o autor dos disparos. O de camisa vermelha era quem dirigia a picape. Nós precisamos identificar as duas pessoas que aparecem no vídeo entrando no Fiat Strada, que essas duas pessoas são as responsáveis pelo disparo. O pastor e motorista Fábio Júlio Costa foi morto com um tiro na nuca durante uma briga de trânsito com os dois criminosos. O dono do veículo já foi localizado e também prestou depoimento. Ele afirma que foi vítima de roubo, mas a polícia suspeita da aversão apresentada por ele. O dono do veículo, ao noticiar o roubo, ele noticiou o roubo depois da ocorrência de um homicídio, cerca de meia hora depois da ocorrência de um homicídio. E quando ele noticiou o roubo, ele noticiou que o veículo dele possui uma placa diversa da que na realidade tem. Talvez para poder dificultar a procura desse veículo na rua que, diga-se de passagem, ainda não foi encontrado. Qualquer informação que ajude a polícia a encontrar os autores do homicídio podem ser repassadas para os telefones da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros pelo 3636 2874 ou pelo Disque Denúncia 181. Foi inaugurada hoje, aqui na capital, uma nova fábrica de computadores. A indústria tem capacidade para produzir 270 mil computadores e tablets por mês. São 300 empregos diretos. A fábrica vai atender o mercado nacional. Os feirantes de Manaus estão recebendo orientações de higiene. A ideia é melhorar a qualidade dos alimentos vendidos. A banca do Seu Ceará é uma das mais famosas aqui na Manaus Moderna. O que faz chamar a atenção do fregueiro é a banca bem arrumadinha, cheia, todo bonitinho, como você está vendo aí. Bom, pelo menos chamou a atenção de Aldenir. Tudo arrumadinho, ele procura zelar, procura limpar. É tudo sempre bem arrumadinho, então isso atrai muito a gente também. Outro feirante que dá bom exemplo é Davi. Tem que trabalhar todo dia, a gente limpa, muda as coisas, né? A limpa, passa um pano. Mas ainda tem muito permissionário que falha na hora de armazenar os produtos, além de esquecer da higiene e limpeza do local de trabalho. O bigode foi flagrado sem respeitar as normas de higiene, mas já entendeu o recado. Eu acho que é o certo, né? Para mim está bom demais, assim. É bom a gente trabalhar, organizar direitinho. Por isso, a Subsecretaria Municipal de Produção e Abastecimento realiza desde terça uma ação de conscientização junto aos feirantes. Hoje foi o último dia. Nós estamos fazendo primeiro uma ação para que o feirante possa saber de como ele vai tratar o alimento, o vestimento, a limpeza do boxe dele, para aí então a gente fazer detetização, desratização e no final quem vai ganhar é o consumidor que precisa voltar mais às feiras, porque afinal de contas são produtos melhores, produtos mais frescos da nossa cidade. A feira da Manaus Moderna foi sempre conhecida como a que tem a melhor variedade e quase sempre o menor preço, mas a Secretaria quer adicionar uma nova tradição, a de ter mais higiene, limpeza e qualidade nos produtos. Os feirantes também receberam folhetos com orientações. Tudo está modificando, né? Tudo está limpeza. Hoje o pessoal quer limpeza, né? A saúde, né? As ações devem continuar durante todo o ano. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. A CIDADE NO BRASIL